Ontem, o Plano Nacional de Vacinação contra a Covid foi apresentado no Palácio do Planalto. Além de estabelecer um cronograma de grupos prioritários que vão receber a imunização, ficou definido que a primeira fase começa em até cinco dias, a partir da aprovação do registro da vacina pela Anvisa. O plano que foi entregue ao presidente Jair Bolsonaro define como vai ser o processo de imunização dos brasileiros. É um plano que vai pegar toda a execução, desde a definição de grupos, como foi apresentado, a execução, a logística nos estados, a execução nos municípios. A primeira fase terá início em até cinco dias, a partir da aprovação do registro pela Anvisa. Primeiro serão vacinados os profissionais de saúde, idosos acima de 75 anos e indígenas. Em seguida, pessoas com mais de 60 anos. Depois, aquelas pessoas que possuem alguma comorbidade. Na sequência, professores e trabalhadores das forças de segurança. Além desses grupos, outras pessoas foram incluídas no plano, como quilombolas, ribeirinhos, populações carcerárias e trabalhadores do transporte coletivo. Depois que todos esses grupos forem vacinados, terá início a imunização da população em geral. Fizemos um consórcio, adesão ao consórcio Convox Facility, que tem 10 laboratórios associados a isso. Fizemos uma encomenda tecnológica com a Oxford AstraZeneca, mas também emitimos MOU, memorandos de entendimentos com vários outros produtores no Brasil, como a Pfizer, o Instituto Butantan, Barak, Moderna, Janssen, Sputnik, a Gamalea. E para todos eles, a depender do seu cronograma de entrega, da eficácia e da segurança, este país, sim, vai comprar vacinas para garantir a imunidade da população brasileira. O presidente Jair Bolsonaro afirmou que mais recursos serão liberados nos próximos dias. Com toda a certeza, ainda nesta semana, 20 bilhões de reais para comprarmos a vacina daquela empresa que se encaixar nos critérios de segurança e efetividade da nossa Anvisa.